Quero falar com vocês no treino do Grêmio desta segunda-feira porque tem destaques para a gente falar, dois. E claro, vamos falar sobre Gabriel Mec também, essa preparação que o Grêmio está tendo com o jogador e também sobre a preparação para o Clássico Grenal no sábado lá no Vera Rio. Dá um like para nós, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte enquanto roda a vinheta. Grêmio em cinco minutos para a gente falar sobre três assuntos importantes. Dois destaques que aconteceram na tarde desta segunda-feira, onde o Grêmio se reapresentou. Tem novidades na reapresentação, principalmente durante o treino, que tem alguns destaques que eu quero falar com vocês. Porque o Grêmio se apresentou, fez aquele treinamento, aquela corridinha básica na volta do gramado, soltar a folga dos quatro dias, aqueles trotezinhos já com a preparação física coordenando. E aí depois o Grêmio faz um treino de força, exatamente para poder já começar a preparação para o Clássico Grenal. Praticamente só treino físico em cima dos atletas que ficaram de folga. Lembrando, teve atletas que ficaram na folga e treinando no CT, principalmente os que estão machucados. No caso de Kahneman, que estava com dores musculares, e Gustavo Martins. No treino desta tarde, depois do treino de força, teve aquele campo reduzido. Um treino para soltar a perna, descontrair. Dois toques com goleirinha. Mas o detalhe deste treino, desta segunda-feira, é alguns jogadores das categorias de base. O lateral direito, Vitor Ramon. O lateral esquerdo, Enzo Garcia. O volante, Smiley. E o meia, Cheron. Eu quero trazer os destaques para os dois últimos que eu falei, que é o volante, Smiley e o meia, Cheron. Esses dois atletas já vêm sendo chamados pela comissão técnica do profissional, desde o início da temporada, fazendo esses treinamentos específicos junto com o profissional. E isso já me pensa, já faz eu pensar que o Grêmio tem um planejamento para 2025, para esses dois jogadores. Principalmente para o meia-armador, o Cheron, que é um destaque do Sub-20. Ele passou na frente de alguns outros jogadores, por isso, talvez por isso, ele consiga estar sendo chamado para fazer esse trabalho mais específico com o profissional. Bom, pensando no meia-armador, 2025, um volante, o Smiley, que é aquele jogador que sabe marcar, mas também sabe sair jogando, tem um bom controle de bola. É muito interessante essa visão da que está tendo a comissão técnica do profissional. Destaque para esses dois é o principal. Bom, também temos que falar sobre o Gabriel Mec. Está circulando, o Gabriel Mec perdeu, encerrou o seu contrato, a sua negociação com o Chelsea, mas o fato é que o Chelsea, através de algumas pessoas, tanto do Gabriel Mec quanto do Grêmio, deixou claro que vai retomar o assunto a partir de janeiro. Alguma situação está sendo dita que o Gabriel Mec não é nem titular no Sub-20, mas o fato é que ele é titular no Sub-20. O Grêmio não coloca todos os jogadores Sub-20 para jogar todos os jogos. Hoje tem Galchão e tem Copa FGF que o Sub-20 joga. Então, existe um grupo muito grande e o planejamento do Sub-20 é fazer o grupo rodar, todos eles fazerem jogos. E claro, também tem jogadores que treinam com o profissional e depois eles voltam para o Sub-20. E isso faz com que os jogadores sintam um pouco mais o treinamento. Assim como existe uma avaliação dos jogadores do profissional, que fazem aquele teste do CK, que podem cansar, que podem se lesionar, no Sub-20 também tem. Então, as pessoas têm que entender que o Gabriel não vai jogar todos os jogos no Sub-20. Ele pode jogar dois, três jogos e falhar mais um ou dois, ou ficar no banco. Aí tem essa mescla que o treinador, o Ayrton Fagundes, faz junto com a sua comissão e com a sua diretoria do Sub-20. Existe um planejamento para todos eles. E o Gabriel Mec é, sim, uma das joias que o Grêmio está olhando muito de perto a respeito disso. Portanto, a negociação com o Chelsea está parada por um tempo, mas ela não foi encerrada por completo nessa informação que a gente conseguiu buscar. Renato Portaluppi, ah, meu treinador, por que tu faz isso comigo? Por que tu não te representou? Pois é, a gente sabe que ele tem uma negociação diferente com a diretoria, e aí ele ganhou mais um dia de folga. E existem vários motivos que a gente pode explicar o porquê ele ganhou o dia de folga. Mas não um clássico Grenal, né? Na semana de clássico Grenal, Renato de folga atrapalhou tudo o que pode ser colocado como uma semana para fazer a retomada. Mas será que ele está planejando para sábado? Vai ter mudanças? Ele está com uma expectativa boa? Ele está pensando exatamente que pode ganhar o Grenal? Mas o time adversário está treinando quatro dias a mais, cinco a mais, do que o time do Grêmio. E aí, quem vai vir pronto para o Grenal? Vai, comenta aqui quem vai estar melhor. Daqui a pouco a gente volta.